O cinturão de asteroides é uma região localizada no sistema solar em forma de touro, que nada mais é, que é uma superfície tridimensional gerada pela revolução de um círculo em torno de um eixo que é coplanar com o círculo, em outras palavras, o formato de touro lembra a forma de uma rosquinha ou de uma boia de piscina. Esse cinturão, que também é chamado de cinturão principal, se localiza entre as órbitas de Marte e Júpiter, e contém muitos corpos sólidos de forma irregular chamados asteroides, planetas e mais ou planetas menores, pedaços de rocha que sobraram do alvorecer do sistema solar. Um planeta menor é um objeto astronômico em órbita direta ao redor do Sol que não pode ser classificado nem como um planeta, nem como um cometa. Eles se agrupam basicamente em quatro grupos, formados pelo cinturão principal, o grupo dos chamados asteroides gregos e troianos, numa alusão à literatura da Guerra de Troia que colocou gregos e troianos de lados opostos por conta da Guerra de Troia. Os asteroides troianos possuem nomes dos heróis troianos da Guerra de Troia, como o asteroide 624 Heitor e 617 Patroclus, heróis troianos. Os asteroides gregos são nomeados para os heróis gregos, tais como os asteroides 588 Aquiles e 1143 Odisseus, heróis gregos. Finalmente, o último grupo de asteroides, chamado de Ildas. A distância da borda interna do cinturão principal de asteroides para o Sol é de 2,2 unidades astronômicas, enquanto a borda externa dista 3,2 unidades astronômicas do Sol. A maioria dos asteroides no cinturão principal é feita de rocha e pedra, mas uma pequena parte deles contém metais de ferro e níquel. Os asteroides restantes são compostos de uma mistura destes, juntamente com materiais ricos em carbono. Alguns dos asteroides mais distantes tendem a conter mais gelos. Embora eles não sejam grandes o suficiente para manter uma atmosfera, mas há evidências de que alguns asteroides contêm água. De acordo com a Agência Espacial Europeia, o cinturão de asteroides contém entre 1 a 2 milhões de asteroides maiores que 1 quilômetro de diâmetro. Além disso, há milhões de rochas espaciais menores por lá. A maioria destes são relativamente pequenos, do tamanho de pedras a alguns milhares de metros de diâmetro. Mas alguns são significativamente maiores. Mais de 200 asteroides são conhecidos por terem mais de 100 quilômetros, e uma pesquisa nos comprimentos de onda do infravermelho, mostrou que o cinturão de asteroides tem entre 700.000 e 1.700.000 asteroides com um diâmetro de 1 quilômetro ou mais. Eles estão separados, em média, por distâncias maiores que 1 milhão de quilômetros, quase três vezes mais que a distância entre a Terra e a Lua. Assim, ao contrário da imagem popular, o cinturão de asteroides está praticamente vazio. Os asteroides estão espalhados por um volume tão grande que atingir um asteroide sem mirar com cuidado seria improvável. Portanto, as nossas sondas que precisam ir além da órbita de Marte, muito dificilmente se chocam com um destes asteroides, e nenhuma delas até os dias atuais foi perdida por ter impactado algum desses asteroides. A primeira espaçonave a atravessar o cinturão de asteroides foi a Pioneer 10, que entrou na região em 16 de julho de 1972. Na época, havia alguma preocupação de que os detritos no cinturão representassem um perigo para a espaçonave, mas desde então, o cinturão foi atravessado com segurança por várias naves espaciais sem incidentes. De pé em qualquer asteroide no cinturão, você provavelmente seria incapaz de ver quaisquer outros asteroides, por causa de suas distâncias. Mesmo assim, a alta população do cinturão de asteroides cria um ambiente muito ativo, onde colisões entre asteroides ocorrem com frequência em escalas de tempo astronômicas. Estimamos que eventos de impacto entre os corpos do cinturão principal com um raio médio de 10 quilômetros ocorram aproximadamente uma vez a cada 10 milhões de anos. A massa total do cinturão de asteroides é calculada em 3% da massa da Lua, e cerca de 60% da massa do cinturão principal está contida nos quatro maiores objetos que são Ceres, Vesta, Palas e Higieia. Ceres, o único objeto no cinturão de asteroides grande o suficiente para ser um planeta anão, tem cerca de 950 quilômetros de diâmetro, sendo ele, o primeiro objeto descoberto nesse cinturão no ano de 1801 por Giuseppe Piaggi, um padre católico, astrônomo e matemático da Academia de Palermo na Itália. Após a sua descoberta, Giuseppe acreditava que havia descoberto um cometa, mas uma vez que seu movimento é tão lento e bastante uniforme, me ocorreu várias vezes que poderia ser algo melhor do que um cometa, disse o padre italiano. Algum tempo depois, ele foi anunciado como um novo planeta, porém foi posteriormente classificado como um asteroide depois como um planeta anão no ano de 2006, quando Plutão foi rebaixado de planeta para a categoria de planeta anão. O pequeno tamanho de Ceres implica que, mesmo em seu brilho máximo, ele é muito escuro para ser visto a olho nu nos céus da Terra, exceto sob céus com baixíssima coluição luminosa. Mesmo com os telescópios mais poderosos, suas características superficiais são pouco visíveis, portanto, pouco sabemos sobre ele. O pouco a mais que sabemos sobre Ceres, deve-se à sonda da NASA chamada de Dow, que o visitou em 2015. Essa sonda descobriu que a superfície de Ceres é composta por uma mistura de gelo de água e minerais hidratados, como carbonatos e argila. Emissões de vapor d'água foram detectadas em torno de Ceres, criando uma atmosfera tênue e transitória, e isso foi inesperado, visto que o vapor de água geralmente é uma marca registrada dos cometas, não dos asteroides. Vesta, Palas e Higieia completam a lista dos maiores objetos do cinturão de asteroides. Vesta tem um diâmetro médio de 525 quilômetros e foi descoberto em 1807. Ele é o segundo maior objeto do cinturão de asteroides, atrás apenas do planeta anão Ceres. A mesma sonda americana Dow que visitou Ceres, também visitou Vesta, entrando em órbita deste asteroide e ali permanecendo orbitando esse objeto por um ano e dois meses, quando então partiu para Ceres e para o fim de sua missão. Antes da descoberta de Vesta em 1807, e no ano seguinte à descoberta de Ceres, o asteroide Palas foi o segundo objeto a ser descoberto no cinturão de asteroides no ano de 1802. Ele é o terceiro maior asteroide deste cinturão, tendo ele 79% da massa de Vesta e 22% da massa de Ceres, constituindo cerca de 7% da massa total do cinturão de asteroides. Seu diâmetro médio é da ordem de 510 quilômetros. Assim como Ceres, em 1802 Palas foi inicialmente considerado como mais um planeta recém-descoberto junto a Ceres, porém, a descoberta de muitos mais asteroides depois de 1845, fez com que a classificação desses objetos como planetas fosse revista, quando então foi cunhado o termo Planeta Menor, para diferenciá-los dos demais planetas do Sistema Solar. Como podemos ver nessa animação, a órbita de Palas é muito inclinada em relação à órbita de Ceres, Júpiter, Marte, Terra e do próprio Sol. Finalmente precisamos falar do quarto e último objeto notável do cinturão de asteroides. Igieia tem um diâmetro de 434 quilômetros, e uma massa estimada em 3% da massa total do cinturão, sendo portanto, o quarto maior asteroide deste cinturão. Igieia é quase esférica e foi descoberto em 1849. Após a descoberta de Palas em 1802, foi sugerido que tanto Palas quanto Ceres, eram fragmentos de um planeta muito maior que já ocupou a região entre as órbitas de Marte e Júpiter, o qual sofreu uma explosão interna ou o impacto de um outro objeto bastante massivo. Atualmente ainda existe uma crença de que o cinturão de asteroides tenha surgido após a explosão de um planeta, mas as diferenças químicas significativas entre os asteroides tornam-se difíceis de explicar se eles vieram de um mesmo planeta. O conceito atual e mais plausível que explica a sua origem, teoriza que o cinturão de asteroides formou-se a partir da nebulosa solar primordial, no entanto, as perturbações gravitacionais de Júpiter interromperam sua criação em um planeta, transmitindo excesso de energia cinética que estilhaçou o objeto principal que tentava formar-se em um planeta. Como resultado, 99,9% da massa original do cinturão de asteroides foi perdida nos primeiros 100 milhões de anos da história do Sistema Solar, daí uma explicação também bastante plausível para a baixa massa desse cinturão, equivalente a apenas 3% da massa da Lua. Ocasionalmente, as pessoas se perguntam se o cinturão é composto de restos de um planeta destruído ou de um mundo que não conseguiu se formar por completo. A maioria dos asteroides não é massivo o suficiente para ter alcançado uma forma esférica, e em vez disso, é irregular, muitas vezes se assemelhando a uma batata irregular. O asteroide 216 Cleópatra, por exemplo, lembra o formato de um osso de cachorro. A expressão cinturão de asteroides começou a ser usada no início da década de 1850, embora seja difícil identificar quem cunhou o termo. Até 1868 já haviam sido descobertos pouco mais de 100 asteroides, e em 1921, o milésimo asteroide foi descoberto, e desde então, não paramos mais de descobrir outros asteroides nesse magnífico cinturão, e até o ano de 2022, já havíamos descoberto e catalogado mais de 1 milhão e 200 mil asteroides nessa região. Nosso sistema solar não é o único a ostentar um cinturão de asteroides. Uma nuvem de poeira em torno de uma estrela conhecida como Zeta Leporis, se parece muito com um cinturão jovem. Zeta Leporis é uma estrela relativamente jovem, com aproximadamente a idade do nosso Sol quando a Terra estava se formando. O sistema observado em torno de Zeta Leporis é semelhante ao que pensamos ter ocorrido nos primeiros anos do nosso próprio sistema solar, quando planetas e asteroides foram criados. Outras estrelas também contêm sinais de cinturões de asteroides, sugerindo que isso pode ser uma coisa comum no universo. Ficamos por aqui. Se gostou do vídeo não se esqueça do like, e de compartilhar o vídeo com amigos e familiares, e se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para que você tenha acesso a conteúdos interessantes e aprofundados sobre física e astronomia. Obrigado por ter assistido esse vídeo.